Aquele perfume que é elogio certo. Você gosta de um perfume assim, elegante, sofisticado e que a mulherada adora? Então você precisa conhecer o perfume Absoluted by Exclusive de Avon. O perfume com a nota de oud, o ouro líquido da perfumaria. É o primeiro perfume com oud da Avon. Tem uma saída cítrica com limão, um toque aromático de gerânio, lavanda, base amadeirada, um toque resinoso de âmbar, que traz uma anúncia um pouco mais sedutora, mais aquecida a fragrância e a nota de oud. Esse perfume é muito elegante, muito sofisticado, noturno, para climas um pouco mais ameno, mas é um perfume que agrada facilmente, fixa bem, projeta bem e é mega elogiado. Se não conhece, é minha dica de perfume para você. Então, se não é inscrito, se inscreve no canal para você receber notificações de novos vídeos, deixe seu like e vejo vocês no próximo vídeo.